Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando aqui mais um vídeo no canal Rose Crochê E hoje tô começando um vídeo da onde? Aqui do meu provador, gente No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês certinho, vou fazer um tour detalhado de como ficou a loja, tá? Vou mostrar bem certinho como ficou a loja aqui, porque quando eu fiz o outro vídeo eu ainda não tinha colocado as coisas aqui no provador, gente Aí eu vou gravar hoje e vou mostrar certinho pra vocês Aí hoje eu vou gravar dois vídeos, gente, vou gravar o vídeo do dia e vou gravar o vídeo aqui mostrando certinho pra vocês aqui os detalhes como ficou a loja Tava uma confusão, gente, de vídeo na galeria essa semana, teve vídeo que eu perdi, perdi parte de alguns vídeos Os vídeos de organização aqui da loja eu coloquei lá no canal de vlog, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aí eu acabei perdendo algumas coisas, gente, e aí esse final de semana foi todinho pra poder organizar a minha galeria, editar os vídeos e postar Aí no canal de vlog, gente, eu vou ter vídeo todos os dias, tá? Ao meio-dia, de segunda a sexta, vai ter vídeo lá, tudo relacionado, mostrando aqui as coisas da loja, como a gente tava fazendo aqui na loja, tá bom? Então já corre lá, tá aqui na descrição do vídeo, é o link do outro canal E eu vou mostrar certinho agora pra vocês, tá? Vou só dar uma... iniciar aqui com outro vídeo e vou mostrar pra vocês certinho como é que ficou aqui a loja Olha só, gente, vou começar mostrando pra vocês, ó, daqui desse lado, como que ficou Aqui embaixo eu coloquei esse suporte pra bolsas, né, que é onde ficava a planta Que antes eram os dois juntos aqui, né, mas aí agora ficou com menos espaço Aí não dá pra colocar os dois juntos Aí aqui em cima eu coloquei o suporte do AIOL Olha só Essas duas araras de dois metros ficaram aqui, ó, pra colocar jogos de banheiro A mesa continua no mesmo lugar, né, por enquanto Do lado de cá, gente, os panos de prato consegui manter aqui, só que ficou menos o espaço aqui pros panos de prato também Só que ficou bom, tá? Ficou um tamanho bom aqui pros panos de prato, ó Ficou assim Aqui desse lado ficou duas araras de um metro Pra os caminhos de mesa Deixei a maniquinha aqui por enquanto Aí do lado de cá, gente, a gente colocou as prateleiras de barbante, ó As prateleiras grandes de barbante Só me sobraram, gente, da organização aqui da loja Só me sobrou duas tábuas de dois metros Que Geronimo vai fazer o expositor aqui pra colocar peso de porta, né, depois Olha só Ficou desse jeito aqui, ó Ainda tá faltando barbante ali Naquela parte Aí, gente, o balcão de vidro ficou aqui nesse meio Vai ficar aqui por enquanto Do lado de cá, gente, coloquei essa arara de um metro mais alta Pra pendurar jogos de cozinha E essa daqui de um metro que sobrou também É... ficou aqui embaixo, né Praticamente ela não tá sobrando Ela compõe aqui, ficou compondo aqui Esse cantinho ficou aberto Do lado de cá a gente colocou uma arara de um metro e meio É... e metade do... Do painel em cima dela Que eu achei que ficou até melhor Desse lado aqui ficou a estante, ó Que a estante que tinha os pesos de porta ficou agora aqui E Geronimo colocou mais umas madeirinhas Pra poder dividir pra gente colocar os mesclados Que aqui, ó, cabe dois mesclados, tá Ó, mas por enquanto, né Como tem pouco, ó, certinho Tá vendo pra não ficar caindo Ele já colocou nessa medida, ó De pegar dois mescladinhos Mas por enquanto que tem, né Não tem muito mesclado Aí eu deixei assim mesmo Ó E ali naquele fundo, gente Ficou uma outra estante que Geronimo fez ele Pra colocar uns barbantes E a outra metade do painel ali naquele fundo E mais uma arara de um metro Arara não, uma prateleira de um metro e meio Pra colocar as garrafas ali em cima E ficou desse jeito Aí aqui embaixo eu coloquei Aquele painelzinho menor Pra colocar Porta-papel higiênico Porque ele não tá parafusado ainda Eu não quis parafusar Só fiz encaixar ele ali E a outra parte eu parafusei aqui, ó Nessa parte aqui Aqui ficou o balcão, né De madeira Que já tinha O outro balcão Coloquei ali naquele canto ali, ó Pra dar um suporte Pra poder ir colocando encomenda Essas coisas Né Naquele cantinho E aí aquele canto ali Depois eu vou arrumar Vou colocar Ainda faltam os detalhes ali Pra aquela parede ali E ficou dessa forma, gente Tá vendo? Vai chegar, tá? Mercadoria pra esses painel aqui Esse daqui também Vai chegar mercadorias Estou esperando o rapaz preparar Os negocinhos de pendurar aí Tá bom? Aí aqui, gente Ficou o provador Coloquei a cortina hoje Mostrei lá no outro vídeo Aí aqui ficou o provador Olha só, gente Coloquei essa plantinha aqui Por enquanto, né Mas depois eu vou fazer Um arranjo bem bonitinho Pra colocar nesse lado aí Nesse cantinho O suporte Pra colocar Pra cliente colocar a roupa A bolsa E o espelho, gente Eu achei muito lindo Essa moldura desse espelho Olha só Muito lindo mesmo E eu achei que ficou Um tamanho ideal Porque aqui, gente Eu Né Eu vendo roupas De crochê A parte de cima E a parte de baixo Não é tão longa Mas aqui, mesmo assim Se por acaso A cliente Encomendar uma coisa Muito longa Dá pra poder encostar Aqui pra poder ver Né Assim Ou tira o espelho Coloca no chão Mas eu achei que ficou Um tamanho bom Pra Pra o tamanho do provador Né Ficou um tamanho legal De um metro Acho que ele tem um metro Aí 95 centímetros De 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 altura Mas eu gostei, gente Ficou dessa forma A distribuição da loja E agora eu vou mostrar A visão, ó Olhando aqui de fora Deixa eu ver se foca Ó Quem olha daqui de fora Tá vendo? Fica assim Olhando daqui Ainda faltam alguns detalhes Falta arrumar aqui As lâmpadas do teto Ó Quero botar Uns negócios aqui Diferente Quero algumas coisas Ali pra cima São coisas menorzinhas Que falta agora Pra poder organizar E aí Quem olha pro fundo, gente Essa visão Vou mostrar Olha só, gente A visão lá Pra o fundo Tá vendo? Quem olha daqui de fora Ó Ficou dessa forma Ó Eu gostei, gente Aí quando eu colocar As mercadorias dali, né Aí o Jerônimo pegou Ó Parafusou minha placa A placa antiga Ali naquele fundo Achei que ficou bem legal Ó Assim, gente Realmente A cortina Acho que vai precisar De um ajuste, gente Eu tava falando Ficou uma brecha ali Tá vendo? Vai precisar de um ajuste Depois eu vejo O que eu faço, gente Com ela Mas por enquanto Vai ficar assim Tá bom? E essa É a nova loja Ainda faltam alguns ajustes Mas tá ótimo, gente A gente vai fazendo Aos poucos agora, né De acordo com as condições Aos poucos agora, né Aos poucos agora, né Aos poucos agora, né